Estamos de volta, vamos começar então com as viagens mais uma vez. A avó da gacha vai voltar para a Ucrânia. Um quiril apanhou um carangão! Um quirião! Só dois, 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 Como é que é meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog, espero que se encontrem bem de saúde física e psicológica. Estamos de volta, tirámos umas mini férias de 5 dias, uma semaninha, e estamos de volta aos vlogs. Desta vez vai ser a fundo, vai ser mesmo a fundo, a fundo! Desculpem se eu cregui. E os planos para hoje são, deixei o carro a carregar, ali nos carregadores ao pé do campo de golfe, vou agora lá buscar o carro, depois vamos ao Pingo Doce fazer umas compras para fazer um vídeo de uma canja, tenho que fazer um vídeo de uma canja para lançar hoje, no TikTok e no Instagram etc. Depois, o que é que vamos fazer? Tenho que editar o videoclip do tio I, que está a ficar do caralho, vou-vos mostrar, tipo, dois segundos, dois segundos. Venham cá, venham cá. E logo à noite, vamos jantar com os amigos e vamos a Santos, ok? Faz já uns bons anos que eu não vou a Santos e acho que vai ser fixe. Acho que vai ser fixe, mãe! Já pessoal, não se esqueçam de deixar o vosso like, comentarem aqui em baixo qual é que é o tamanho do vosso boxer e ativar as notificações para não perderem mais vídeos, estamos a dropar vídeos todos os dias, ok? Todos os dias. Frase de elevador, qual é a frase de elevador? Não julgues uma camisa pela sua gramagem. Eu estou na minha zona! Vou partilhar isto com vocês porque eu acho isto uma cena super estranha, que é, estão a ver estas flores? Tipo, eu já vejo estas flores há anos e anos e anos. Só que nunca vi uma flor destas viva e tipo, saudável. Sempre que vejo este tipo de flores, estão ao murchas, ao morrer, estão a ver? Tipo, nunca vi uma árvore com estas flores saudáveis, mano! Não sei se a árvore é mesmo assim, se a flor é mesmo assim, se não é. Que ela está mais ou menos, mas mesmo assim não está! Queria também informar-vos que vamos começar então com as viagens mais uma vez. Já temos duas viagens em mente para fazer. A primeira que vamos fazer vai ser já na próxima semana, em princípio. A princípio não, com certeza que vai ser próxima semana. Vamos a Benidorm, mas vamos de Tesla, ou seja, vamos fazer uma road trip. Vai eu, vai o Américo, vai o Casaleiro, vai o videógrafo do Casaleiro, porque o Casaleiro vai começar a lançar vídeos também. Já percebi que vocês não gostam muito do Casaleiro. Mano, os comentários que vocês droparam é crazy. Não, mas fala tu sobre o Casaleiro. Eu e o Casaleiro somos muito amigos, já somos amigos há um ano e sempre nos demos bem. Aquilo, naquele vídeo, foi porque estávamos a lançar piadas e eu acordava de acordar, pessoal. E estava um bocado ainda cansado. Mas vocês vão ver no próximo vídeo, rapaz. Eu vou ratatá no Casaleiro. Vocês vão ver. Carregamento da espilha. Terminamos de carregar a espilha. Basicamente fazer uma road trip até Benidorm no Tesla. Fiquem atentos, subscrevam. Contanto que vai ser uma viagem de 12 horas, por isso vai ter muito conteúdo, pessoal. Muito mesmo. Carro de la Masa. E também esqueci-me de adicionar uma parte importante, mas um bocado mais familiar, mais íntima. A avó da Dasha vai voltar para a Ucrânia, na segunda-feira. Então, nós vamos passear com ela, para ela se despedir de Portugal e para se despedir de nós também. Toma! Ligaste-me? Não. Ah, tinha nada perdido. Se calhar era de manhã. Ah, ok, ok. Já apanheaste o carro? Já. Já apanhei. Estou a ir ao continente para ir buscar as compras para fazermos a canja. Ah, vais ao continente. Ah, porque aqui não deixam filmar no Pingo Doce. Também. Tem aquele segurança bué da burra. Ah, bom. Então vá, até já. Até já, até já. Beijinho. A Dasha não consegue ficar em casa sozinho sem me ligar. Tipo de 10 em 10 minutos. Isto é bem engraçado. Mas pronto, vamos fazer um passeio com a avó da Dasha. Porque ela vai para a Ucrânia e nós queremos despedir-nos dela e ela quer também visitar o sítio X que há em Portugal e tal. Acho que a vamos levar à praia. E esse vai ser o dia de hoje. Terminamos as compras. Vamos agora diretamente para casa. Porque o pessoal está com fome. A Dasha, o Américo, querem comer. E eu preciso de fazer um TikTok para publicar. Portanto, é isso. Assim que cheguei senti logo uma vibração positiva nesta casa. Senti logo uma vibração positiva. Esta é a minha mulher. Ela tem um pedigree avançado, como podem ver. Spotting. É assim, quando ficam cansados. Chapada, chapada. Quando ficam cansados é que nós matávamos. Chapada. Para, Rui. Chapada. Rui, para. Vamos ver aqui. Mesmo assim. Tum. Vamos tratar de merda. Então vá, pessoal. Vamos começar agora a fazer o vídeo da canja. Hoje, vou fazer uma puta de uma canja. Faz-me lá um favor e prova lá esta canja. Fecha os olhos. Liberta-te dos preconceitos e das merdas. Ok? Liberta-te dessas merdas e prova esta canja. Anda aí, vai. Fecha os olhos a tudo. Fecha os olhos a tudo. Toda, toda. Vai tudo. Não, não, não. Dasha, anda lá. Vai lá. Opa, não. Saboreia. 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 É ótimo. Saboreia. É ótimo. Toma. Mais um pouco, mais um pouco. Não quero. Mais um pouco. Não quero. Mais um pouquinho. Andá lá, mais um pouquinho. Faz lá um favor. Por favor. Por favor. Não, por favor. Não é? Não. É ótimo, mano. Estou aqui já terminado de fazer a melhor queija do mundo. E a seguir vamos ter com a avó da Dasha para passearmos um bocadinho. Então a Dasha estava-me a dizer que não estava comigo pela beleza. Porque eu não faço parte dos parâmetros de beleza dela. Certo? Mas aqui para responder à Dasha, eu comecei a namorar com a Dasha quando ela parecia um sapo. E ele parecia um palhaço com cabelo assim. Usava aparelho. Fazia parte da Team Strada. Estava completamente perdida. E eu peguei nela e investi nela. E ela hoje em dia é qualquer coisa de jeito. Eu fui ao contrário. A mesma pessoa agora está a outra. Foda-se. Mas pronto. É assim. E vão investir. A perder também. Claro. Qualquer investidor perde. O puto mais gangster do todo. Eu sou gangster. Como é que é? Como é que é? Como é que é o blow? E você é normal. A minha da mãe. Aaaaaaaaaaaaaa. Aaaaaaaaaaaaaaaah. Aaaaaaaaaaaaaaaah. Tá. Estás com um pulo de cama no cabelo. Uh... Tá. Bebe, meu amigo, não? Como é? Mais uma camada. Na zuba. Não me? Não. Não. Não vai! Babusca, praia! Vamos à praia! Praia! Na praia? O que eu não disse? Eu não me comprei, não me comprei! Não levar o biquíni, não nada! Vamos só passear! Vamos passear! Olha! Olha! Minha avó, de novo! Queria água? Fala, mãe! A tua avó deveria conhecer a minha mãe! Ela conhece! Eu sei! O que eu estou a dizer é conhecer neste sentido! Que a tua avó tem que idade? Tem sessenta e... A tua avó? Escove a TV Rodba! Quanto a família dizer que tem 15 anos! Eu quando conheci o Reva disse que tinha 15 anos! Ela mandou o meu monja da polícia! Que que é isso? Cheeees! Vai equilibrar! Que idade é que tem mesmo, para perceber? 6, 7... 5! 5! O meu sonho é! 5, 6... E 5! E 5! 65! Chegámos a Belém! A avó da Dasha estava a dizer que queria ver cenas históricas, monumentos, então nós cagámos na praia e viemos aqui para Belém! Acho que vamos provar também o pastel de nata de Belém! Que drogada! Não! Que drogada és tu! Não! Que drogada és tu, o seu filho da... Ahhhh... Kirill! É para este lado, é para este lado... Kirill tu vais cair! Vais te partir tudo, querido! Francisco! Francisco! Ele vai para a água! Não tem! Pareces uma menina! Vou-te dar de trás, já viste? Vou-te dar de trás, estás ouvindo? Este cara é maluco, mano! Vai-te embora, pornoleiro! Viste? Vai-te embora! Ai! Pornoleiro! Mano, sabes que eu tenho aí? Não ouvi anis, não é? Não, é explosivo, mano! Com a certeza! Era uma mente! Che, pescador! Apanhei um caranguejo! O outro, puto! Estou a filmar! Apanha o gajo, apanha o gajo! Sim, Kirill apanhou um caranguejo! Que difícil, mano! Kirill, o pescador! Como é que tu apanhas isso, Kirill? Apanhando! Tomas, solta lá o caranguejo! Eu sei, vou soltar, não vou comer, não é? Está quieto! Está quieto? Está vivo? Está! Caracol! Isso é caracol? Sim, está fluido! Caracol do mar! Vai dar o meu mamãe para ele! Põe na tua mamãe e ele vai ficar! Aparece! Eu já tentei, vai! É só esperar um bocadinho! Deixa esperar um bocadinho! Ah, mas ele está com medo! Ele vai... Ele não vai sair! Olha aí! Kirill maluco apanhou um caranguejo! Anda, deixa eu andar! Ele vai querer ir! Ele vai querer ir! Ele, por acaso, mudou agora, mas ele não dói! Ele não dói! Ele não dói! Ele não dói! Faz lá flexões! É assim! Eu sei! Eu sei! E tu és um panuleiro! Panuleiro, vai-te embora! Filha, está a casa! Tens duas escolhas, querido! Ser fraco e chorar, ou ser forte e tipo, não deu muito! E devolver! Estás lixado, querido! Pessoal, queria só relembrar que este vídeo é patrocinado pela Leon BetOnline Portanto, se vocês quiserem apostar e ter o duplo do vosso depósito até 500€ É só utilizarem o meu link afixado aqui nos comentários E tem também direito a 250 rodadas grátis em slots específicas, ok? Portanto, não percam mais tempo e apostem com moderação! Gajos! Vamos ver o que é que vai mais longe então! Vamos ver o que é que vai mais longe! Bora, vai tu, vai tu, querido! Fica aí, para aí, para aí com os pés! Nesse quadrado aí! Nessa linha aí atrás! Mais para cá! Não! É, não! Foi nesse quadrado atrás! Não! Foi no quadrado atrás! Foi no quadrado atrás! Agora é a minha vez! Se eu ganhar, dou de carulo! Se eu ganhar, dou de carulo! Estás a sentir! Estás a sentir! Oh, não! Ele ganhou! Ganhou! Tu ganhaste, querido! Tem um jeito na fé! Nem há! Lixar os ténis todos! Me diz que já te lixaste! Já te lixaste! Já te lixaste! Me diz que estás lixado! Estás lixado! Vá! Primeira, estou bem! Puxa-me uma goina! Pois! Agora tu vai! Primeira! Vai! São! Oh, Rui! Fizeste dois saltos! Foi aqui! Foi aqui, mano! Foi atrás desse quadrado! Atrás desse quadrado, Rui! Rui! Atrás desse quadrado! Foi aí! 1, 2, 3! Não ganhaste, caíste atrás! Querido, vou ali iniciar o cronómetro! Tu tens que ir daqui! Estás a ver? Tens que ir daqui! Subir! Passar por esta rede! Qual esta? Esta rede aí do meio! Sobes aqui! Desces aqui! E tens que ir aqui! Ficar no posto! Estás a ver? Sim! Tens que fazer isso tudo em 15 segundos! Calma! Vou ver quanto é que ele faz! Dá a tua máxima velocidade! Mas... Calma! 3, 2, 1! Não é para saltar! É só para pegar! Foi 10 segundos! Faste muito lento! Ok! Vamos ter que fazer! Olha aqui! 10 segundos! Agora vais ter que conseguir em 8! 8! 8 segundos! Estás crazy! Se ele conseguir, isto tem 8 segundos! Posso? Tenho que deixar o like no vídeo! Pelo menos! Posso? 3, 2, 1! E conseguiu! 7,95! Caraças! Gama querido! Ok! Será que consegues em 6? Dentro de 6 segundos! Tens 7 segundos! 3, 2, 1! Estás bem da lento! Aí foste bem da lento! Já foste! Já foste! Já foste! 8 segundos! 3, 2, 1! 3, 2, 1! Ok! 3, 2, 1! Sobe! Aí no meio não posso parar muito! Já passou! 9 segundos! Está bem! 1, 2, 3! Bora! Bora! Rápido! Aí perdes muito tempo, Kirill! Das muitos passos! Olha! Bora! Isso! Sai já! Isso! Ai! Quase, Kirill! Quase! Kirill! Por um segundo! Por um segundo, Kirill! Por um segundo! Ok! 3, 2, 1! Bora! Só dois! Só dois! Só dois! Só dois! Só dois! Só dois! Não, já foi! Por que é que demoraste tanto tempo aí para o escorrega? Faz mais uma vez! Tá? Bora! 1, 2, 3! Bora! Bora, Kirill! Bora, Kirill! Bora! Não para! Não para! Não para, Kirill! Deixa tudo! Bora! Foi dentro dos seis e tal! Então, Kirill, o que é que tu achaste desta prova de esforço? Foi fácil? Foi difícil? Difícil! Difícil? Qual foi a pior parte? Foi aqui a escalada? Foi no escorrega? Foi o... A escalada! Foi a escalada? Ok! Porquê? Porquê que foi a escalada? Porque era que estava a escorregar! Estás a escorregar! Se calhar era dos ténis, se calhar! Ok! E na parte da rede? Tu estavas com medo ao início de saltar só para cima da rede? Não? Não sentiste isso? Não! Eu senti que no início estavas a dar passinhos na rede e não estavas a querer passar logo! Não sabia! Ah! Não sabias! Ok! Então é isso! Conseguimos seis segundos e 55 segundos! Isto é só o início! É o início de um grande futuro! Agradecimentos! Agradece! Agradece às pessoas! Como? A quem tu quiseres! Queria agradecer ao meu pai, à minha mãe! Diz! Queria agradecer a vocês todos! Que estão a ver e... Sim! Diz! Para porem like e subscreverem! Põem likes e subscrevem! Não! Não, não! 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 Não, não! Que é isso queangeste! Lá chega! Se não tiras isso, vou te fazer sofrer! Lá! Fique aí em frente do carro. Olha o carro, olha o carro, vamos tirar, olha o carro, olha o carro, pede desculpa, 3, 2, 1, pede desculpa. Não, diz a tua avó que estou a dizer. É para não ires. Oi, só para não ir embora ontem. Põe o ponedelo. Não, não. Olha, está sem raro. Ela é o avó, logo assim. Isso, sai. Quando, barulho? Quando você... Segunda. Quando você para ir. Quando? Dois. Dois meses. Dois meses. Dois meses lá? Dua месяца. Dois, um e dois. Dois meses. Eu vou te dar. Já ligaste? Baila, te limpa as fridas todas. Sofrestes boas hoje. O puto. Vamos, Dasha. O que eu vou te dar? Não, agora sai. Vai. Vai. Querias fugir? Prontos. Bem, pessoal, agora vamos para casa editar e tratar de merdas, porque mais logo vamos jantar com a Pipa, com o Hugo, com o pessoal e vamos aos santos. Já, pessoal, nós não temos sítio para jantar, porque não reservámos, foi estupidez nossa, está tudo cheio, por causa dos santos populares, por causa do final da Champions. O que eu acho que a gente vai fazer é vamos acabar por ir para o Colombo. Estou apagado, para dizeres o nome. Estou apagado, para dizeres o nome. Pá, vamos acabar por ir para o Pombo. Estamos no Colombo. Já chegámos aqui ao spot, vamos mandar vir o rodízio de Pisa. Há bem tempo que eu não faço o rodízio de Pisa, mas esta vez é para contar, porque eu vou mamar aqui Pisa até os gajos irem à falência. Desguiço, acabou. Desguiço, acabou. Estou a estar no universitário, em day off. Vou dar na boca. Acho que vou dar na boca. Pessoal, o Rui está a fazer aqui uma tentativa de homicídio para mim. Ele está a pensar em comprar uma luva, umas luvas para mim. Não, eu estou a pensar em comprar um par de luvas para ele, para eu ir treinar em off days quando não vou ao ginásio e batermos umas luvas. Tipo, no estádio universitário ou assim, batermos umas luvas, normal. Prontos, vou morrer. Hoje não entras, não entras. Para a próxima, para a próxima. Pessoal, acabei por decidir não levar a câmera para os Santos porque, epá, aquilo é muita confusão, muita gente, mas já, muita confusão. Então, vamos terminar o vlog por aqui. Fiquem bem, espero que tenham gostado do vlog. Estamos de volta ao ativo. Estamos a tropar vídeos todos os dias. Comentem, subscrevam, deem like. Ativem as notificações porque estamos a tropar vídeos todos os dias. E também vamos ter aí vídeos novos a virem de viagens. E fiquem bispo para o próximo. Seus cães.